Na Rede Economia, o Natal é solidário, com sorteio de 300 auxílios da economia e mais um carro zero quilômetro. Concha com sobrecoxa 6,49, ave natalina, gentileza 10,98, carré 15,97, pau a 100,22,49, peixe tipo bacalhau 7,39,90, açúcar união 2,99, leite em pó LG 9,90, escopro malte a unidade sai por 2,19. Nesta sexta, reinauguração loja Coelho da Rocha. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Beba com moderação.